E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jardim Vlogs, como vocês podem ver, acabei de chegar agora de Rio Preto Rapaziada, vou me trocar aqui correndo porque é aniversário do meu parceiro Ronaldo Nosso parceiro aqui tá aí com nós aí, que coloca com nós na tabacaria, joga um briarzinho, coloca também na casa do Brian também Então rapaziada, vou me trocar aqui porque mano, tô super atrasado já, demais né, então tá ligado Bora começar, né, jogar o perfumin Perfum, jogar o perfum Móvix e daquele jeito, Móvix, vamos trocar, na hora que eu tiver quase trocado, eu já volto com vocês Salve, salve família, voltei como vocês podem ver já, já tô na motoca já aqui ó Daquele jeitão já, tô indo lá pra encontrar o moleque, por causa que a gente vai pra pizzaria agora Daquele jeitão vai, então ó, não pode, vai ser família Quando eu chegar lá, eu volto com vocês, tá? Salve rapaziada, acabamos de chegar na pizzaria agora aqui Meu parceiro Ronaldo aqui ó, é o David, é o aniversariante aqui da noite né pai? Obrigado Tão com a tropa, Vitinho, Bruno, não... Olha o Bruno ali ó, dá um salve Bruno Não, não, o canal esquece, vambora, rapaziada, vai comer, é o que, vida? É, esquece, vambora, vou comer aqui e esquece Salve, salve família, acordei, bom dia, bom dia, bom dia, tudo aqui Vocês podem ver família Mano, vocês, antes nós foi, antes eu fui lá na pizzaria, no aniversário Mano, vocês, vambora, sabe quantos pedaços de pizza eu comi? Na moral, tava bom, tá ligado? Tava um pouco salgado, mas tava bom Nossa, vocês vão falar, nossa Jorge, você é mago, você passa fome Mano, eu comi 18 fucking pedaços de pizza 18, é que no meu auge, quando eu comia pizza pra caralho Eu comia, tipo, então vamos dizer que eu fui com meus pais Eu comi 20, 22, 23 Mas eu fui no rodízio em Rio Preto Lleva muito, mas há muito tempo Fui com um amigo meu, tá ligado? Aniversário, aniversário de um irmão meu de Rio Preto Mano, nós fomos expulsos da pizzaria, tá ligado? Nós fomos expulsos da pizzaria Eu, tipo assim, pelo fato de eu comer 33 pedaços de pizza 33 pedaços de pizza, você sabe o que? Você sabe o que é 33 pedaços de pizza? É, 33 pedaços de pizza Não, rapaziada, acabei de levantar A Mardosa tá aqui A 160 A 160 A Mardosa A Braba, a Raiva Vermelha E Vitão, pode vir Pode vir que essa tana é murcha aí tua Pode vir que hoje o problema te aguarda Te espera, filho Esquece Vamos embora, e aqui Eu tô com o quê? Bom dia, comeca Julinha Ai, meu amor É isso aí, gente Agora eu vou levantar Tomar o cafezinho da manhã Acordar primeiramente Que eu soltou o bagaço aqui Como vocês podem ver minha cara Tá uma boa do bagaço Levantar Tem as coisas pra fazer em casa É, vou Meu pai foi buscar umas coisas Vou buscar a grama Porque a gente vai plantar a grama no fundo Eu vou mostrar aqui pra vocês Então Vou mostrar aqui pra vocês, família A gente já deixou A gente já deixou tudo pronto aqui, ó Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Sai, família, ó A gente deixou aqui tudo pronto, ó Pra poder plantar aqui a grama Como vocês podem ver Temos um pé Pé não, né Temos uma pata de elefante Pra vocês verem, né Porque ele se disse pata Porque é o tamanho Da jagunça Aí temos um pé de café Que nunca falta café pra gente Amém Que nunca falte também Na minha jeitão E nem que não falte pra mim Não falte pra vocês aí Do outro lado da telinha Aí a gente vai plantar a grama aqui Tem um pé de rosa ali Não sei se é rosa Deixa eu ver É rosa, não sei o que Eu não sei se é rosa Não sei o que é Eu sei que é alguma coisa Então é isso aí, família Vou levantar aqui Daquele jeitóx E vamos embora Salve, salve, família Voltei, como vocês podem ver Já é segunda-feira É... A gente buscou as gramas já A gente buscou a grama ontem No domingo E já plantamos já aqui Como vocês podem ver, ó E tem alguns lugares Ainda que falta ainda Colocar algumas placas Fazer alguns recortes Alguns recortes pequenos Pra colocar Vou mostrar aqui pra vocês Que é mais fácil, ó Ó Vocês podem ver aqui, ó Fazer uns recortes Pra colocar certinho Ó Obrigado E também quero mostrar pra vocês Também como vocês podem ver aqui, ó Agora o fundo de casa Tem todo Tá ligado? Mudou agora Então, tipo assim Agora não passa mais frio Quando eu tô, tipo, quero ficar aqui Fora Tipo, colocar TV Formar um nargas, tá ligado? Então eu não passo mais frio Ó Mudou também Tem Tem uma churrasqueira lá nova Que a gente instalou, tá ligado? Tem o todo aqui, ó Colocamos aqui O todo como vocês podem ver no fundo Mano Então só daquele jeito Que vocês podem ver Minha casa É bem aconchegante Bem aconchegante É simples Mas tá ligado? É É feito com muito amor e carinho Tá ligado isso aqui? Então a gente falou que, mano Aqui tem muito amor e carinho Dentro dessa casa aqui Então é daquele jeito, rapaziada Pra vocês terem gostado do vídeo Por hoje e tudo Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa o seu like É nóis Falou Fui Fui